Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou Abalar nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de canto e canto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui serpente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós pros alto-falante Antes que eu achar hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós pros alto-falante Antes que eu achar hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada não sentia sono Aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou Abalar nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças Saia a paz de canto e canto nas favelas Vai ser alguém do pobre, louco, maloqueiro Fui serpente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós com os alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós com os alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Até a próxima